Música Música Ei! Estou em paz. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, caballeros! Que le posso ajudar? Que tienen? A contra de a contra de a espalda Tienen a contra de a espalda Mas aqui hacemos pruebas de covid O que queremos que faça um passaje Vamos apoiar a caminha para fazer a revisão. Vamos pegar uma revisão para ver o que é que é isso que tem. Aqui podemos fazer exames de todo. Principalmente a ver se não tem COVID. Se aposta aqui a caminha. Ok. Vou ajudar a levantar aqui. Põe 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 aqui. Este aqui. Querida. Out indo, põe. Out indo, mal. Põe aqui. Põe aqui. Olha esseー. Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Vai! Isso está grave. Vou fazer o meu salão! Que vai fazer? Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Ele vai levar ele atendido! O que é que é? Ok, espere. Aí vai, espere. Vou deixar um pouco aqui. Vamos fazer um ensalto meu. Vamos analizar aqui. Irmãos, sabe o que tem são os brisas aí? Bem... Sabe o que tem são os brisas? Vamos dar um... Vamos fazer um extractor aqui. Vamos extraer o que? Vamos extraer as lombrices. Por onde? Espere, vamos extraer as lombrices. Não põe a nariz, senhor! Não, não, não. Põe a nariz. Três, dois, um... Aí, aí, aí. Vamos matar elas primeiro. Ok, vai. Vai, vai. Não, não, não senti nada. Ok, estamos listos aí. Vamos fazer a prova do Covid também. Pois, pois, pois... Vou meter a prova do Covid. Vou meter a prova para trás. Vem, vai. Vem, vai. Um... 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 Oh, não Um... Transcrição e Legendas Pedro Negri